Temos aqui uma bela garça na ilha central do lago do parque de São Caetano. Uma garça branca atenta aos peixes no lago. Ela está próximo de fazer uma caça de um peixe, observando atentamente a cena muito peculiar da ave. Vamos à espera aqui para ver se ela vai realmente respirando fundo e observando. Lentamente, dando pequenos passos e observando, pronta para dar o bote. Assim que a natureza caça, sobrevive. Um belo exemplo de observação da ave. Um belo exemplo de observação da ave.